Longe de tudo Longe de você Longe de tudo Longe de você Por um momento me esqueço Mas parece ser isso mesmo Longe de você Longe de mim Longe de tudo Longe de você Longe de tudo Longe de você Por um momento me esqueço Mas parece ser isso mesmo Longe de você Longe de você Longe de mim Longe de mim Longe de você Longe das luzes Longe de você Longe do som Longe de você Longe de você Longe de você Longe de você Existe algo especial Por um momento me esqueço Mas parece ser isso mesmo Longe de você Longe de mim Longe de mim Longe de mim No! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Hoje é tarde, é muito tarde e eu preciso ir embora. Sinto muito o meu amor, mas acho que já vou andando. Amanhã acordo cedo e preciso ir embora. Eu queria ter você, mas acho que já vou andando. Outro dia pode ser, mas não vai dar pra ser agora. Eu tentei fugir, não queria me alistar. Eu quero lutar, mas não com essa varda. Eu tentei fugir, não queria me alistar. Eu quero lutar, mas não com essa varda. E já está ficando tarde e eu estou muito cansado. Minha mente está tão cheia e aí eu estou me transportando. Você pensa que sou louco, mas estou só delirando. Você pensa que sou tolo, mas estou só te olhando. Lá, 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 lá. Eu tentei fugir, não queria me alistar. Eu quero lutar, mas não com essa varda. Eu tentei fugir, não queria me alistar. Eu quero lutar, mas não com essa varda. Mas não com essa varda. Mas não com essa varda. Mas não!